O que é que é isso? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui A primeira vez A primeira vez é a vida Sim Você viu a foto? Dambas Dambas Não sei se não, não sei se não Não sei se não Não sei se não Eu acho que não sei se não Não sei se não Mas o que é o outro E agora eu vou fazer 3 piscas Não sei se não Não sei se não O que é? É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Muito muito Vamos lá? Vamos lá Vamos ver como o que está aqui Vamos lá Vamos lá e vamos provar um pouco vai estar feita em setup a calca é a calca solving E aí e aí e aí e aí e aí Poxa e vidrijez, como se eu não me engano É legal Eu vou usar proteína e bairro. E você usa o que você está usando? Usa a outra. Bairro e bairro. Eu não sei mais mais bem. A bairro é a mera e a uma liada. Ficou sem usar o corpo, o amor, eu tenho petites emoções. gente vai sensualmente no isso eu fico muito esse é nesse caso eu utilizo muito gordos você pode usar isso? você pode usar isso? bom eu estou usando gordos como? fortes é um pouco É isso aí, cara! Fiquei com a mão! Qual o que é o preço? 65? 65 é o preço? Esse? Qual o preço? Não, não. Neste? 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 Para fazer, você quer um papel? Como você já faz isso? Como você já faz isso? Você vai ter que ir? Você precisa fazer isso Esse Raza 65 O que você vai ter? 65, você vai ter? Tem que ter que ter e aí e aí já a minha camera usa a minha mão já não E aí, vamos lá. O que é isso? Sim. O que é isso? 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 Eu não sei usar a câmera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom nesse? Hum. E já vem aqui. O que é isso? O que é isso? Isso é o que nós fizemos Esse é o godox, esse é o 150? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Aqui é um produto de qualidade, mas o vídeo de vida e a gente tem um vídeo. Você já fez um pouco de um pouco? Não. Mas um pouco de um pouco de um pouco. Tem um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Se inscreva no canal e ative o canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. Agora você vai ver. Vamos lá. Vamos dar uma dada. Vamos lá, vamos lá. E aí é oi oi você precisa fazer isso você vai fazer isso não tem nada você está fazendo isso eu estou fazendo isso você está fazendo isso não é isso eu estou fazendo isso Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, legal. Mas qual a gente traz a cor bullshit? Como? Aí ela traz a cor do xN Essa cor é a cor do xN Eu nunca direi Com isso é o nome da cor do xN Eu não conheço Vamos lá. E tu lágras foi, não? Hum hum, lágras foi.